Vou conversar aqui com o superintendente do PROCON Goiás, Alan Viana. Alan, bom dia. Conta pra gente, é isso mesmo, né? Mais gente comprando, o número de reclamação acaba crescendo. Só que entre essas reclamações tem também aí o perigo de golpes. É isso mesmo que o PROCON tá avaliando? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Sem dúvida é uma preocupação nossa, porque essa nova dinâmica comercial que traz agora uma gama de consumidores pra essas compras online, também traz consigo algumas preocupações que são golpes e também má prestação de serviço. O consumidor deve estar atento, não ser impulsivo apenas por questões de valores, mas preocupado também com a seriedade do fornecedor e com práticas que sejam saudáveis e que correspondam à expectativa que ele tem com a aquisição de algum produto ou serviço. De março até agora, pra gente ter uma ideia, foram mais de 19.800 reclamações, um número bem superior em 2019, foram 8.700 nesse mesmo período. O período cresceu mais de 100% aí. E qual que é a orientação pra quem vai comprar pela internet pra não cair ali em armadilhas? Olha, uma orientação básica que a gente pode passar pros consumidores aí é privilegiar sempre as lojas de boa reputação, que ele conheça, que ele já tenha um histórico de compras ou alguém próximo a ele. Evite e fuja de ofertas extravagantes, porque em geral, essas ofertas extravagantes têm algum mau serviço aí engatilhado ou, em tese, um golpe. Também evite oferecer aí seus dados bancários, senhas na realização daquelas transações pela finalização de compra, assim como depósitos na conta de pessoas físicas. Isso não existe numa relação comercial. Privilegir também, quando possível, alguma pesquisa prévia desse histórico dessa empresa, com CNPJ, em dados de endereço, com aqueles que estão registrados também na Receita Federal. E também, caso haja dúvida, consulte aí o site do Procon Goiás, o site do consumidor.gov, para ver os históricos de reclamação dessas empresas. Quais são as principais reclamações? É prazo de entrega, é produto quebrado? O que o pessoal reclama mais? O vício no produto é a alteração unilateral do contrato, que é quando o consumidor se depara com um contrato que é diferente daquele que foi anunciado na venda. E também essas demoras na entrega, que gera uma frustração e corresponde aí também a uma perspectiva de cancelamento da compra. Só lembrando que, no caso de compras online, o consumidor tem o direito de arrependimento, que é de até sete dias, a partir do recebimento do produto. E os que eu ia perguntar, o direito desse consumidor, mas se ele não recebeu o produto ainda, ele tem como cancelar por conta do prazo que ultrapassou ali o limite? Ele pode fazer isso? Sem dúvida. Se ele pode cancelar depois de receber do produto, também ele pode cancelar antes mesmo de receber, porque isso está atrelado a alguma quebra de expectativa que ele teve com essa transação. É importante salvar ali, printar na tela, por exemplo, as condições? Porque existem ali prazos, detalhes sobre o produto. Qual prova eu posso colher para me resguardar? Você acabou de dar uma dica extraordinária, que é exatamente essa. Faça print da tela, faça print dos e-mails que você trocou com essa empresa fornecedora, porque elas serão fundamentais. Seja pra você agregar essas informações no contrato, porque aquilo que foi combinado com o vendedor por e-mail, por WhatsApp, integra-se ao contrato, como também você pode materializar aí uma reclamação ou uma ação judicial de reparação de danos. Só lembrando pra gente encerrar, o número de reclamação do Procon? O telefone do Procon é 151 ou 32017124. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Manu.